Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Minuto OAB. Meu nome é Mário Guarnieri e aqui tratamos de direito penal, processo penal e legislações pertinentes. Tudo voltado para auxiliar advogados, acadêmicos de direito, estagiários e aqueles que farão a prova da OAB. Utilização das algemas. É a regra ou é a exceção? A algema ela sempre deve ser utilizada ou só de maneira excepcional? Será que na audiência de instrução e julgamento o réu pode permanecer algemado? E no tribunal do júri? Todas essas perguntas nós vamos responder, assim como outras indagações, na aula de hoje. Utilização das algemas. Regra ou exceção? Só lembrando, estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Se você quiser ter acesso a outros formatos de conteúdo como esse aqui que nós estamos repassando, passe aqui abaixo na descrição desse vídeo, clica lá e você vai ser automaticamente redirecionado para as nossas outras redes sociais e vai ter acesso a mais conteúdo. Também aqui na descrição desse vídeo nós vamos disponibilizar link para download do material PDF. Como de costume, quando iniciarmos a aula, eu vou subir o material aqui na tela que nós vamos discuti-lo e repassar cada ponto da utilização de algemas. E esse material PDF vai estar disponível também para download. Se você quiser ter acesso a ele, vá aqui abaixo na descrição desse vídeo, clica lá no link, insere o seu e-mail e nós vamos automaticamente remeter ao seu e-mail o material para download. Às vezes o nosso e-mail pode chegar na lixeira ou na caixa de spam. Se não chegar na caixa de entrada, procure nessas outras duas opções que provavelmente o nosso e-mail vai estar lá. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos entrar na nossa aula. Utilização de algemas. Utilização de algemas. Algema é a regra ou é a exceção? Ela sempre deve ser usada ou só de maneira excepcional? Essa indagação é sanada à luz da súmula vinculante número 11. O que diz essa súmula? Só é listos de algemas em casos de resistência e de fundada receio de fuga. Ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito. Veja que eu deixei um destaque aqui. Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere. Sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante número 11. O uso de algemas, então, regra ou exceção? Exceção. A utilização de algemas é uma exceção. A regra é que não pode ser utilizada. De maneira excepcional, se presente um desses fundamentos apontados pela súmula vinculante número 11, desde que justificado o ato por escrito, aí sim a algema pode ser utilizada. Se o fato em si não se encaixar em nenhuma dessas, desses fundamentos da súmula vinculante número 11, não se pode utilizar as algemas, tá? Então, a utilização de algemas é excepcional. Quais são os três requisitos, então? Requisitos para a utilização de algema. A autoridade policial ou juiz, quando determina que o agente, que o réu ou que aquela pessoa que foi presa em flagrante, seja algemada, vai ter que justificar por escrito por que que está utilizando as algemas e a sua fundamentação, na fundamentação que vai ser exarada, tem que estar presente um desses requisitos. Não é preciso que estejam presentes os três de uma forma só, de maneira cumulativa. Basta a presença de um desses requisitos para que seja possível a utilização de algemas. Quais são os três requisitos que devem ser invocados para que a algema possa ser utilizada? Primeiro, quando afundado receio de fuga. Então, vai a autoridade policial ou o juiz justificar, ó, afundado receio de fuga, por isso, por isso, por isso e, portanto, determino que seja realizada a utilização de algemas ou quando da prisão em flagrante. Olha, havia um risco de fuga, por isso, por isso, por isso e, portanto, foi necessário a utilização de algemas. É o primeiro requisito que deve ser invocado. Utilização de algemas com base no fundado receio de fuga. E não adianta também ser uma decisão, uma fundamentação genérica. Nós estávamos com medo de que ele pudesse fugir. Não, tem que contextualizar o porquê desse fundado receio de fuga. E, diante de uma explicação de uma fundamentação que não seja suficiente, concreta, não é, portanto, autorizado a utilização de algema, diante de fundamentação precária, raquítica, genérica, tem que ser uma fundamentação concreta que, de fato, evidencie. Olha, existia fundado receio de fuga. Por isso, por isso, por isso, por isso e, portanto, foi preciso ou foi determinado a utilização de algemas. O primeiro requisito que deve ser invocado e que deve também estar presente naquele contexto para que seja possível a utilização de algemas. Qual o outro requisito que pode ser utilizado? É outra fundamentação. Quando há resistência à prisão. O indivíduo está ali, vai ser preso em flagrante, há uma animosidade e, portanto, essa animosidade evolui e há uma resistência à prisão. Então, quando houver resistência à prisão, a autoridade policial vai fundamentar que houve essa resistência e, diante da resistência, foi preciso a utilização de algemas. Sempre, sempre justificativa por escrito. É isso que determina a suma vinculante número 11. Justificativa por escrito. É fundamentando a excepcionalidade, apontando a presença de um desses requisitos. Então, o primeiro requisito, quando afundado receio de fuga. Outro requisito, quando há resistência à prisão. Qual o terceiro requisito? Quando há risco à integridade física do próprio acusado ou de terceiros. Vamos imaginar que aquela pessoa que está sendo presa em flagrante resiste à prisão, tenta pegar um pedaço de madeira ou uma pedra para ferir os agentes que estão tentando efetuar a sua prisão. Além da resistência também, há um risco à integridade física de terceiros. São os policiais, às vezes alguém ali que está auxiliando também a prender em flagrante esse indivíduo. Ou pode ser também devido à integridade física do próprio acusado. Enfim, existindo esse risco à integridade física ou do acusado ou de terceiros, também legitima a utilização das algemas. Sempre lembrando, a excepcionalidade, que é o uso das algemas, deve ser devidamente justificado por escrito. Deixei destacado aqui para vocês, súmula vinculante número 11. Justificada a excepcionalidade por escritor. Tem que constar, utilizou a algema? Se for um auto de prisão em flagrante, deve constar no auto de prisão em flagrante uma justificativa por escrito ou porque a algema foi utilizada. Se for, por exemplo, uma audiência de instrução de julgamento, ou até mesmo um tribunal do júri, deve ser justificado na ata pelo magistrado ou porque o réu ou o investigado ou o preso em flagrante estava utilizando, sendo submetido à utilização de algemas. Certo? Sempre de maneira justificada, apontando na justificativa, lembrando, de maneira concreta, não pode ser uma fundamentação genérica, abstrata, raquítica, sem apontar de maneira concreta a necessidade de utilização de algemas. Então, os requisitos, um, quando afundado receio de fuga, dois, quando há resistência à prisão, ou três, quando há risco à integridade física do próprio acusado ou de terceiros. Presente um ou mais requisitos, pode-se utilizar a algema, fundamentando essa utilização de maneira concreta. Certo? Utilização de algemas, então, de maneira excepcional. A regra é a não utilização. Segundo o nosso próximo tópico da aula, utilização de algemas na audiência de instrução. É curioso entender que, na audiência de instrução, quando o réu chega, geralmente, quando o réu está solto, ele não chega algemado na audiência, até porque ele vai por conta própria, ele não é escoltado pela polícia, porque ele não está preso. No réu preso, vamos partir para o esposo do réu preso. O réu preso, quando ele chega na audiência, ele deve ser retirado da algema dele. Ele não pode ser interrogado e acompanhar todo o ato lá. Algemado. A algema tem que ser retirada. E aí os policiais vão ficar ao lado dele, acompanhando o ato, fazendo a segurança ali, mas ele deve ficar sem algema. Não pode ser utilizada a algema na audiência de instrução. Se não pode no réu preso, quiçá o réu solto. É porque o réu solto, ele está em liberdade, ele foi por conta própria. Se o réu preso já não pode ser utilizado, também no réu solto, menos ainda, né? Menos ainda. Então, na audiência de instrução, o maestrado não pode utilizar algema. Mesmo que o réu esteja preso, quando ele chega lá para ser interrogado, para acompanhar o ato, deve ser determinada a retirada das algemas dele, para que ele possa acompanhar o ato. É óbvio. Como eu venho tratando desde o início aqui. E, se for preciso? Se for preciso, o maestrado vai ter que constar na ata o porquê determinou a utilização das algemas, fundamentando em um desses três requisitos aqui, quando a fundada receita de fuga, quando a resistência... A prisão não, porque se trata mais de flagrante, não está sendo preso naquele momento. Ou quando há risco de integridade física do próprio acusador de terceiros. O maestrado vai fundamentar na ata da audiência, o porquê foi necessário a utilização das algemas, espelhando, fundamentando com base em um desses três requisitos aqui. Lembrando, mais uma vez, tanto a fundamentação por escrito da autoridade policial, como da autoridade judicial, do magistrado, deve ser por escrito. Não pode ser uma fundamentação genérica. Não pode ser fundamentação genérica e nem abstrata. Deve demonstrar de maneira concreta o porquê da necessidade de utilização de algemas. O fato de o réu encontrar-se preso é absolutamente neutro, pois não se imagina que o uso de algemas seja cogitado na hipótese de acusado que responde à acusação, em liberdade. Há obviedade ao exigir causa excepcionante. A súmula não se contenta com os requisitos da prisão naturalmente presentes. Com efeito, é certo que as impressões do juiz da causa merecem prestígio e podem sustentar legitimamente o uso de algemas. Esse ponto aqui é importante. Não se admite, contudo, que mediante mero jogo de palavras calcado no singelo argumento de que se não se comprovou a inexistência de exceção, seja afastada a imperatividade da súmula vinculante. Se a exceção não se confirmou, a regra merece aplicação, de modo que o teor do verbétil, o ato judicial, é nulo com prejuízo dos posteriores. Reclamação 22.557, Relatoria do ministro Edson Fachin. Uma decisão monocrática, julgada em 14 de 12 de 2015. Esse ponto aqui é muito importante destacar. Opa! Esse ponto aqui é muito importante destacar. Não se admite, contudo, que mediante mero jogo de palavras calcado no singelo argumento de que não se comprovou a inexistência de exceção, seja afastada a imperatividade da súmula vinculante número 11. A decisão que determina a utilização dessas audiências, das algemas na audiência de instrução, deve ser devidamente fundamentada e exposta na ata, com correlação a um dos três fundamentos que eu acabei, um dos três requisitos que eu acabei de demonstrar para vocês. Então, a decisão, ela tem que ser por escrito, deve constar na ata e deve fazer menção a um, pelo menos um desses requisitos aqui. se for calcada em fundamentação abstrata, de que ele está preso, de que ele está preso preventivamente, não é fundamento hábil para determinação da utilização das algemas. Fiquem principalmente com esse trecho aqui desse julgamento, dessa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, de 14 de 12 de 2015, tá? Não se admite, contudo, que mediante mero jogo de palavras, calcado no singelo argumento de que não se comprovou em existência de exceção, seja afastada a imperatividade da súmula vinculante. Correto? A audiência de instrução chegou, tem que tirar o algema. A excepcionalidade vai permitir desde que o juiz justifique de maneira concreta, baseando-se em um daqueles requisitos já apresentados. E a utilização de algema no tribunal do júri? A utilização de algema no tribunal do júri é algo grave, é algo grave. Por quê? Por exemplo, o réu tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, e esse silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. Todos do meio jurídico sabem disso, o advogado sabe, o promotor sabe, o juiz sabe. Só que o tribunal do júri é composto por jurados que, na sua grande maioria, alguns têm informação de direito, mas outros não. São pessoas comuns que se prestam a ir lá julgar um semelhante, julgar um terceiro. E eles não têm conhecimento técnico. Então, se, por exemplo, o réu é indagado e não responde, a lei diz que o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor, mas os jurados ali são pessoas comuns. falam, ué, por que ele não está falando? Será que ele tem culpa? Será que quem cala consente? Então, pode ocorrer, sim, uma interpretação em seu desfavor. Então, diante dessa explicação que eu dei, imagina se o réu, ele chega e senta lá e ele é algemado. Ele é submetido ao julgamento tribunal do júri utilizando algema. Essa algema vai causar uma interpretação negativa por conta dos jurados, até de periclosidade, dele ser um bandido e, portanto, pode pender para o lado de uma condenação. Então, a utilização de algema no tribunal do júri é algo grave. Se ela, de fato, for justificada para a utilização desse algema no tribunal do júri, esse ato deve ser devidamente justificado. É importante, aqui, esse julgamento aqui, habeas corpus 91.952, voto do relator e ministro Marco Aurélio, julgado em 7 de 8 de 2008. Olha só que interessante. O julgamento no júri é procedido por pessoas leigas que tiram as mais variadas ilações do quadro verificado. A permanência do réu algemado indica, a primeira visão, cuidar-se de criminoso da mais alta periculosidade, desequilibrando o julgamento ao ocorrer, ficando os jurados sugestionados, ou seja, pendendo para o lado da condenação por conta do que eles estão vendo, do que eles estão assistindo. Então, a utilização de algemas no tribunal do júri é algo grave. Se, de fato, acontecer com você durante o plenário do tribunal do júri, a utilização de algemas no réu, ele permanecer algemado durante o julgamento, conste na ata a não anuência da defesa de que está ocorrendo uma anulidade grave que é a utilização de algemas durante a realização do tribunal do júri e ficar a cabo do magistrado, do juiz-presidente, fundamentar na ata o porquê que ele permitiu ou determinou a utilização dessas algemas durante a realização do plenário. Ele vai ter que fundamentar de maneira adequada, não pode ser de maneira abstrata, jogando palavras genéricas, uma fundamentação totalmente abstrata. Ele vai ter que fundamentar de maneira concreta o porquê que ele determinou a utilização de algemas durante o plenário do tribunal do júri e, além disso, ele tem que fundamentar em um daqueles três requisitos. Se não constar na ata, teremos uma anulidade. Isso aí vai, provavelmente, com muita certeza, acarretar a anulidade desse júri, tendo que ocorrer um outro novo. Então, a utilização de algemas no tribunal do júri é algo grave. Não pode ser utilizado, a não ser de maneira excepcional e a fundamentação deve estar calcada em um daqueles requisitos. Então, algema no júri, não. Vai influenciar negativamente os jurados que podem pender para uma decisão condenatória. Principalmente, esse julgamento aqui que eu trouxe para vocês, habeas corpus, 91.952, voto do relator ministro Marco Aurel. utilização de algemas no tribunal do júri, não. Último ponto da nossa aula, necessidade de justificativa por escrito pela autoridade policial para o uso de algema em cumprimento de mandado. A autoridade policial vai cumprir o mandado de prisão temporária ou mandado de prisão preventiva. Chega para fazer a apreensão do indivíduo e utiliza algema. Mesmo nesse caso de mandado, é preciso que a autoridade policial faça uma justificativa por escrito o porquê da utilização de algema? Sim. Mesmo nesse caso, a polícia deve justificar o porquê estão sendo utilizadas as algemas. Não pode simplesmente dizer que estou cumprindo o mandado por isso vou utilizar algema. Não. Deve ser justificado também esse ato o porquê da utilização das algemas. Não foge da súmula vinculante número 11 que existe a fundamentação por escrito. Não é porque a polícia está cumprindo o mandado de prisão temporária ou preventiva que automaticamente já autoriza a utilização das algemas. Esse ato, assim como os demais, qualquer um que acontecer, é preciso a justificativa por escrito das razões pela qual se está utilizando as algemas. Na ausência de qualquer justificativa, o ato vai se tornar nulo. e também o agente que prende e usa algema sem justificar pode ficar suscetível àquelas sanções disciplinares, cíveis, penais, além da responsabilização do Estado conforme o teor da súmula vinculante número 11. Cumprimento de mandado exige, então, também exige fundamentação por escrito do agente que está cumprindo esse mandado de prisão. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha agregado um pouco mais de conhecimento. Se você quiser acompanhar melhor nosso canal, se inscreve nele, ativa as notificações e toda vez que a gente mandar uma aula nova, você vai receber uma notificação, vai poder acompanhar, fazer o download do material PDF. Espero que tenha gostado da aula, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.